Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Chiara E claro que eu sou a Chiara No vídeo de hoje eu estou aqui para responder a tag da Nair Alberto, do canal Nair Alberto E desde já agradeço a oportunidade que a Nair teve de me chamar para responder essas perguntas Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje Primeira pergunta diz assim Qual é o vídeo mais emocionante ou que mais te marcou no teu canal? Posso dizer aqui, vai ser o vídeo com mais visualizações Porque foi um vídeo que eu gravei, por exemplo, nesses vídeos de rotina Em preparar a ideia da semana e depois gravar E eu não pensava, não imaginava que esse vídeo teria muitas visualizações E que sério, nem me passou pela cabeça Este foi um dos vídeos que eu falo uau Uma pergunta diz o seguinte Qual é a maior dificuldade para gravar vídeos? Eu vejo que a maior dificuldade que eu tenho nesse momento É o espaço no meu telefone Porque eu às vezes planeio gravar três vídeos por dia E quando eu chego no terceiro já não tenho espaço É muito triste isso Nem sei como dizer Enfim, pessoal Preciso de um telefone novo ou de uma câmera Mas prefiro um telefone porque eu não quero câmera Que eu tenho que editar no computador Enfim, muito obrigada Muito obrigada pela atenção aqui Vamos lá, terceira pergunta Qual é o tema que mais gostas de editar? Para ser bem honesta O tema que eu mais gosto de editar, pessoal São os vlogs Eu amo editar os vlogs Por quê? Porque os vlogs são específicos E eu não tenho que cortar muito Por exemplo, este vídeo que eu estou gravando agora Eu vou cortar muito Porque eu tenho que cortar o... Ah... Hum... Tenho que cortar Eu, quando estou a assistir o vídeo Eu não gosto de ouvir Aquela... Aham... Aham... Não gosto Então eu prefiro cortar também no meu vídeo Eu não sei Isso é algo que acontece comigo E eu gosto de vídeos também Com uma dinâmica assim mais... Mais mexida Não gosto só que fala muito lento Então eu procuro... Aquilo que eu não gosto Eu não... Eu procuro não passar no meu vídeo Aqui nos meus vídeos Por isso é que esses são os vídeos que mais me dão trabalho Principalmente quando é vídeo de preparar o conteúdo De falar sobre o visto Eu não posso escrever aqui falar sobre o visto Ou algo assim Acordei e vou falar do visto Não Tenho que investigar Tenho que ver como é que funciona o sistema E eu faço já isso no intuito de vocês não terem que fazer essas pesquisas todas Então por isso é que esses me dão mais trabalho E eu ultimamente tenho que encontrar o tempo certo Mas vlogs Acordei Olá pessoal Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos Próxima pergunta é Qual é o segundo vídeo do teu canal? Eu, sem me derrar Quero que o segundo vídeo do meu canal É o Respondendo coisas sobre mim Parte 2 Porque eu fiz o parte 1 Fiz parte 2 Uma apresentação minha Sobre começar o canal Algumas coisas que eu gosto Que eu faço Então este foi o segundo vídeo Próxima pergunta Do que mais sentes falta no teu canal? Talvez O que eu mais sinto falta Talvez seja em termos de conteúdo Em termos de conteúdo Um dos conteúdos que eu sinto falta Eu acho que a qualquer momento eu tenho que fazer São as entrevistas Sim, porque é algo que eu já estou a planear Um ano atrás Desde o início E já fiz algumas Mas quero fazer umas entrevistas Bem mais detalhadas Bem mais organizadas E já tenho uns temas assim Bem pertinentes Para partilhar com vocês Então Próxima pergunta Qual é a coisa que ainda te deixa tímida Ou com vergonha No teu canal? Talvez seja Qual a coisa que ainda te deixa tímida Ou com vergonha De gravar Para o canal? Porque no meu canal Tudo que eu publico São coisas que eu não tenho vergonha E nem sou tímida Se eu tivesse vergonha Ou tímida Eu tenho coisas gravadas Que eu ainda não mostrei Porque eu ainda tenho vergonha Do vídeo Não, não é bem vergonha Mas é porque ainda não estou preparada Para mostrar para vocês Melhor dizendo Ainda estou no processo De organização De conquista Então eu não partilho Mas em termos de ter vergonha De coisas que eu tenho no meu canal Não, não tenho vergonha de nada Nem há timidez nisso Por exemplo Estou com o cabelo assim Porque vou gravar o vídeo A fazer o meu cabelo A cuidar do cabelo Como eu lavo o cabelo Como vocês perguntaram Pediram para ver Então vou lavar o cabelo Vou fazer o skin care Vou fazer Mas Ou depois vamos Se vocês gostarem muito Deixem aqui nos comentários Spa day em casa Sem gastar muito Também vou fazer um vídeo sobre isso Próxima pergunta Ter um canal no YouTube Ajudou-te a trabalhar Algo na tua personalidade Talvez não ajudou A trabalhar na minha personalidade Mas Ajudou-me a Explorar Este lado da minha personalidade Que é o lado de Primeiro Altruísmo Partilhar as informações Que eu tenho Porque o desejo do meu coração Falo sempre aqui no meu canal É Provar que Se eu fiz Vocês conseguem fazer Então mostrar isso E também Passar uma mensagem De fé e motivação Não aquela mensagem De você poder ter tudo De uma noite para o dia Também vai acontecer mais No sentido de Dizer que Com Deus você consegue Passar uma mensagem De fé De também apresentar produtos De mostrar que todos nós somos um livro Ok? Somos um livro que vale a pena ser lido Quando valorizado Quando bem cuidado Ok? Então vale a pena ler Nos livros um livro que somos Próxima pergunta O que te inspira a gravar os vídeos? O que me inspira a gravar? Olha, depende muito Depende muito Porque há muitas inspirações Dependendo do dia Tem vezes que eu estou inspirada Porque eu tenho viagens marcadas E eu quero muito mostrar Por ter essa viagem Então sinto uma motivação de frente Para gravar para vocês Sinto me inspirada E sinto me inspirada Nas adversidades Porque assim Posso passar para vocês Que olha Eu também passei por essa adversidade E se eu passei Vocês também vão passar Não se estressa Não te preocupes Que vai dar tudo certo Então essas coisas me inspiram A diversidade As viagens Os vlogs Tudo isso me inspira Como visualizas o teu canal Daqui a 1095 dias Mais ou menos 3 anos Ei Minha mana Fizeste engenharia, né? Sei 1095 dias Bem organizada, hein? Gostei 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 Eu me visualizo já A ganhar um bom dinheiro Aqui no YouTube Com Me visualizo com 3 mil Não, 3 mil seguidores é pouco 3 anos Não, 3 anos 5 mil inscritos Aqui no meu canal 3 anos 5 mil inscritos No meu canal monetizado E eu a gravar vídeos Mesmo que estão com Mais de mil visualizações Aqui no meu canal Então Vocês tem que ajudar Isso a se tornar realidade É isso, pessoal Essas foram as perguntas aqui Do vídeo Tags Elaboração com Youtubers Angolanas Obrigada a você que me acompanhou Do início até ao fim Se você quisesse ver mais Ou coisas que também gostariam de ver Cá no meu canal Deixem nos comentários Que eu vou partilhar Com vocês, ok? Muito obrigada por tudo Dá um beijo grande E vejo vocês No próximo vídeo Até lá Bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Tchau.